Fala galera da NFL Brasil, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vamos falar agora de NFC Leste e as escolhas de draft, vamos analisar aqui o que cada time dessa divisão fez, vamos falar de Cowboys, de Giants, de Eagles e Commanders. E para falar dessa divisão histórica comigo, eu tenho aqui do meu lado Betinho, e aí Betinho, como é que você tá meu amigo? Fala Arthur, vambora né, NFC Leste, sempre é uma das melhores divisões para a gente conversar, então vamos ver como é que foi a movimentação de cada time nessa pré-temporada, e o que esperar deles, partiu! É isso Guizão, joga a primeira na tela para nós, por favor. Vamos começar com o The Americas Teens, vamos falar de Dallas Cowboys, Betinho, que é um time que se movimentou muito pouco na janela de transferências, né, Mas eu acho que consegui alguns valores aqui nesse draft, né, vamos começar com o Tyler Guyton, de Oklahoma, Office of Deco, que era uma posição de need desse Dallas Cowboys aqui, depois no segundo round eles foram de Marshall, Neillan, Edge, depois Cooper Beebe, um guarda de Kansas State, que muitos disseram que podia ser na segunda, até na primeira rodada eu vi algumas pessoas falando, Tivemos Marice LeFall, Lanibeck de Notre Dame, Kaylin Carson, corner de Wake Forest, Ryan Flurnow de South East Missouri State, essa faculdade foi a primeira vez que eu vi, Nathan Thomas, Office of Tackle de Louisiana na FAES, e terminando com Justin Rogers, DT de Albano. Betinho, o que você tem a falar dessa classe? Eu gostei muito da escolha do Tyler Guyton, acho que é uma escolha excelente na escolha 29, Gosto da escolha do Cooper Beebe, eu acho que são uma das minhas escolhas favoritas, né, e principalmente posição de need pra esse Dallas Cowboys, mas aí eu quero saber de você, o que você achou desse draft do Dallas Football Cowboys? Cara, eu fiquei um pouco surpreso com a primeira escolha do Tyler Guyton, eles trocaram cinco escolhas no draft com o Detroit Lions, eles eram a 24 e foram pra 29, mas no final eu vi que fazia sentido com a perda do Tyron Smith, é um jogador que vai complementar muito, muito grande, muito novo, então o Tyler Guyton vai chegar pra acrescentar muito, mas eu gostei muito, foram das escolhas de segunda e terceira rodada, o Marshall Neilland, de Western Michigan, e o Maurice Lufau, porque agora o Mike Zimmer é o novo coordenador defensivo do Dallas Cowboys, e ele é muito, ele gosta de cancelar a corrida dos times adversários, então você tem o Marshall Neilland, que é um cara que é muito melhor como defensor contra corridas do que como apressador de passe, e você tem o Maurice Lufau, que é um cara que anda pra frente, é um linebacker muito físico, ele não tem tantas qualidades defendendo o passe, mas ele é um cara que também é muito bom fazendo blitz, acho que pode complementar legal nessa defesa, que já tem muita velocidade com o Micah Parsons, com o Trayvon Diggs, eu achei que demorou um pouco pra escolher um cornerback, foi só na quinta rodada com a perda do Stephon Gilmore, mas no final acho que foi um draft muito positivo pro Dallas Cowboys, acho que o time não precisava mesmo de apressadores de passe, tendo o Micah Parsons e o Lawrence, você pode focar mais neles, então você acabou perdendo alguns jogadores de linha defensiva, você adicionou o Marshall Neilland, você acabou perdendo jogadores de linha ofensiva como o Thaylon Smith, você botou o Tyler Guyton no lugar, eu acho que foi um draft também muito honesto, né, acho que é um bom adjetivo, acho que pro Dallas Cowboys passou de ano, as peças chaves do time já estavam lá, essas peças que estão chegando pra complementar vão ajudar bastante, na minha opinião. É isso, vão ajudar uma linha ofensiva pra proteger ainda mais o Dike Prescott, que é uma linha que a gente sabe que perdeu alguns jogadores, principalmente o Thaylon Smith, que era o left tackle desse time, então acho que Tyler Guyton, Cooper Beebe são jogadores importantes nessa linha, Cooper Beebe pode ser até center, né, então é um cara interessante. É até difícil falar se o Tyler Guyton tá chegando pra ser o próximo Thaylon Smith, né, porque o Lyle Collins voltou pro Cowboys também, pode ser que o time queira colocar os 5 melhores em campo, mas vamos ver, uma aposta muito, muito legal pro time, o cara que não tem lesões, vamos ver como é que vai ser a temporada. É isso aí, o Dallas Cowboys passa de ano, né, Betinho? Isso aí, passou de ano, passou de ano, tá devendo nada pra ninguém. Vamos pro próximo então, New York Football Giants, Betinho. Na escolha número 6, eles foram de Malik Neighbors, wide receiver de LSU, era uma posição de total necessidade desse time, é um cara que o Giants não tem desde Odell Beckham Jr., né, então bastante tempo se faz, então é um cara que eu acho que vai ajudar muito esse ataque do New York Giants. Depois, na segunda rodada, eles foram de Tyler Nubbin, um dos melhores safeties disponíveis aqui, uma posição de muita necessidade do time também, com a saída do Xavier McKinney, no round trade foram de Andrew Phillips, corner de Kentucky, outra need do time, né, com a saída do Adore Jackson, é um cara que vai ter tempo de jogo nessa primeira temporada dele já. Depois foram de Till Johnson, o Tyrant de Penn State, é um cara muito atlético, mas que precisa botar essa atleticidade que ele teve no combine no jogo, é um cara que não joga com a atleticidade que ele mostra ter. O outro jogador é o Tryon Tracy Jr., é um cara que é um wide receiver transformado em running back, jogou apenas uma temporada como running back, foi muito bem em Purdue, um cara de 25 anos, se eu não me engano, um pouco velho para running back, mas por causa dessa transição faz sentido. E na sexta rodada, Darius Muassau, lineback que era de Hawaii, foi para UCLA, é um cara que é uma máquina de tackles, talvez possa ter uma dificuldade com a velocidade do jogo na NFL, mas é um cara que vai ajudar muito, principalmente no Special Teams, na escolha de 183, se eu não me engano, na sexta rodada, é uma escolha muito interessante aqui. E aí, Betinho, o que você achou do draft do New York Football Giants? É, eu assino embaixo que Malik Navers era a maior necessidade do Giants, é uma escolha a mais, assim. Eu acho um jogador que vai ser muito, muito decisivo, independente do time que ele caísse, eu acho que foi uma escolha perfeita, é o fit perfeito, como você disse, não tem um wide receiver que anima tanto o torcedor de Jodel Beckham Jr. E o Giants é conhecido por draftar bem safety na segunda rodada, né? Pois é, foi o Landon Collins, foi o Xavier McKinney, agora o Tyler Nubbin, que é o safety mais completo, assim, se a gente for pegar as qualidades de cobertura e ajudando na corrida. O Tyler Nubbin era o número um dessa classe. O T.O. Johnson, né, um tyrant que estava naquele mix ali com vários outros tyrantes, com Kate Stover, com... É, entre vários outros tyrantes, o T.O. Johnson era um deles, eu acho que foi legal, ele faz uma função um pouco parecida até com o Darren Waller, se a gente for levar o pé da letra. A parada é que há o rumor que o Theron Waller pode se aposentar, né, Betinho? Pois é. Então isso faz com que o Giants talvez escolha até um tyrantes antes do que quisesse no draft, e como gostava do Théo Johnson, eu acho que apertou o gatilho ali. E o Theron Tracy é mais um, né, trouxe o Devin Singletary com a perda do Saquon Barkley, acho que o Theron Tracy, talvez ele seja um running back que vai, que seja mais rápido do que o Devin Singletary, o Singletary é um jogador que pode fazer um pouco de tudo, correr, receber passes, mas você ter um running back focado mais em terceiras e longas, como o Theron Tracy, que pode acabar esticando um pouco mais o campo também é interessante. Acho que o New York Giants melhorou, ainda não é um time para brigar pela divisão, tendo o Eagles e Cowboys, mas é um time que está no caminho certo. Você tem um recebedor que pode formar o caráter desse ataque, né, botar o ritmo que o time está precisando reencontrar. Provavelmente desde o Adele, o wide receiver que mais rendeu pelo Giants foi o Sterling Shepard, talvez. Então eu acho que o Malik Nabors, ele é peça fundamental. Tyler Nubbin vai chegar para ser titular, não existe a possibilidade dele ser reserva. E como você disse, o Andrew Phillips está chegando num grupo de muitos corners legais, nenhum é elite, talvez, o Andrew Jackson era o mais rápido, com certeza saiu. Acho uma escolha interessante também. É isso, eu acho que o Giants consegue três titulares nas seis escolhas que ele tinha, poucas escolhas no draft. Malik Nabors a mais, Tyler Nubbin, de acordo com o Nick Saban, de Alabama, é o melhor safety disponível nesse draft. Tyler Nubbin vamos descobrir, porque vai jogar. Vai jogar. E o Tio Jones, o Tyron Trace e o Moa Sal são jogadores que vão ver o campo, mas não com tanta frequência. Então eu gostei do draft do Giants, eu acho que com as poucas escolhas que eles tinham, eles fizeram o dever de casa, Betinho. Isso aí. Bora para o próximo, Gui? Vamos de... Aquele que sempre acerta no draft e é impressionante o que esse time tem, Betinho. Philadelphia Eagles, de Hal Holzman. Esse cara tem alguma coisa, Betinho. Eu não consigo entender o que passa. O cara é encantado. Exato. O Philadelphia Eagles começou o draft com, talvez, o melhor corner caindo no seu colo na escolha número 22, que é o Quinion Mitchell, de Toledo. Depois, no segundo round, o que para muitos poderia ser o melhor corner desse draft, caindo no colo deles de novo, que é o Cooper DeGin, de Iowa. Depois eles vão atrás de alguns outros jogadores aqui. Nós podemos destacar o de Alex Hunt, Ed de Houston Christian University. O Jeremiah Trotter Jr., linebacker de Clemson, que é um cara que também acho que pode impactar. O Will Schiple, running back, que se não fosse anão, ele estaria mais alto nesse draft. É um cara muito dinâmico. Um abraço para o Rafão. O Rafão adora o Will Schiple. Adora o Will Schiple. Então, assim, cara, eu não tenho muito o que falar, não. Gosto do Johnny Wilson aqui também, tá? Wide receiver de Florida State, que fez uma boa dupla com o Jordan Travis, que foi para o Jets, né? No ano passado. Então, cara, é um excelente draft desse Philadelphia Eagles, Betinho. Eu quero que você comentasse mais um pouco sobre o que o Eagles fez aqui, mas não tem como negar que o Ryan Roseman tem o dom. Ele tem o mel, ele tem o mel. O Eagles já começou a pré-temporada com o maior ponto de interrogação na secundária. Perdeu o CJ Garner-Johnson, o Darius Lay, que não estava rendendo como esperado, nem o Brad Berry. E você tem a resposta perfeita no draft. Você não precisou fazer um grande investimento. Você conseguiu encontrar as peças complementares de cara. O Quiniel Mitchell é um jogador que vai ser starter na NFL. Ele tem um recorde de mais pass breakups, passes não interceptados, né? Mas bloqueados no college football. O Cooper Dejan, eu acho que vai fazer uma função muito parecida do que o CJ Garner-Johnson vai fazer nessa equipe. Então, eu acho que ele vai também poder complementar, mesmo de nickel, não necessariamente de corner, já sabendo que tem o Darius Lay e o Quiniel Mitchell. É, eu acho que ele vai ser um pouco de quem conhece o Kyle Hamilton do Baltimore Ravens. É isso, é um cara muito dinâmico na defesa, que pode alinhar de corner, de safety, de nickel, de linebacker. Eu acho que o Cooper Dejan tem todas as straights pra isso. E assim, você perdeu o Hassan Reddick, trouxe o Jellix Hunt, que vai poder ajudar nessa perda. Não vai conseguir fazer o que o Hassan Reddick fazia, muito provavelmente. O Jeremiah Trotter Jr., que o pai dele foi campeão da NFC, não campeão do Super Bowl, né? Porque naquele ano o Eagles perdeu pro Patriots. Mas foi campeão da NFC com o Philadelphia Eagles. O Jeremiah Trotter era só uma criancinha lá no colo do pai. Ele é baixo pra ser uma escolha alta de draft. Talvez ele nem seja starter nesse time do Philadelphia Eagles, mas é sempre bom você ter uma energia positiva dessa forma. um cara que fez história na equipe, era titular em uma das melhores equipes recentes que o Eagles teve. Então você trazer um jogador que tava lá desde criança, eu acho que vai ajudar muito, muito no entrosamento, no clima de vestiário. Will Shipley é um cara que também não vai ser titular. O Eagles já tem o seu jogo corrido bem estabelecido, mas também tem qualidades diferentes, pode ser usado no retorno com esse novo kick-off. É um cara que vai ser muito interessante nesse quesito. É aquele draft a mais, né? 10 barra 10. Tudo que a gente questionava, assim, do que o Eagles poderia ter de ponto fraco, foi respondido. Acho que no Mitchell e no Cooper Dejan foi o gabarito completo. E vamos ver se com esse time agora, dessa vez, o Eagles vai conseguir dar o passo a mais. Que ano passado, o Rashford Super Bowl perdeu pro Bucks. Mas esse ano, acho que precisa realmente dar uma renovada. Foi isso que o time fez. E Howie Roseman, né? Gabarito, como sempre. É isso, só comentando o que você falou do Will Shipley. Cara, assim, a gente sabe que o Second Barclay vem de uma... O histórico de lesões, né? Então você não vai querer botar o Second Barclay o tempo inteiro em campo, porque você sabe que isso pode ser um problema. E o Shipley é um cara que pode complementar bem, mudar um pouco o pace do jogo, o estilo de corrida que tem o Second Barclay. Então eu gosto muito de escolher na quarta rodada. E é seguro também, né? Você escolher um cara um pouco menor sabendo... Ainda mais sabendo que você tem uma OL com a qualidade que o Eagles tem, né? Exatamente, exatamente. Talvez a melhor L da liga esteja em Philadelphia, mesmo com a saída do Jason Kelce, continua. Então acho que parabéns, Philadelphia Eagles, por mais um belo draft aqui. Bora pro próximo, Guizão. O Austin Commanders, mais uma escolha top 5 desse draft aqui. A escolha número 2 desse draft. 6 escolhas top 100, tá? 6 escolhas top 100. É um absurdo isso, pra quem gosta de draft. O torcedor do Commanders, que ama o draft, ficou muito feliz com essa informação, né? Então vamos falar um pouco dessa classe. Uma classe que vem de um time que fez muito na pré-temporada, na janela de transferência, que fez muito, contratou muita gente. Novo técnico, novo coordenador, novo GM. Nova direção total nesse Washington Commanders aí. E eles começaram o draft draftando aquele que deve ser o futuro quarterback por muito tempo na equipe. Vencedor do Heisman Trophy, do College Football. Jaden Daniels, quarterback de LSU. O menino do Rafão também aqui. Na segunda rodada, talvez um dos maiores steals também estejam aqui. Johnny Newton, DT de Illinois, que pra muitos era a escolha de primeira rodada, saindo na segunda rodada aqui pro meu Washington Commanders. Temos depois Mike Sanstrell, corner de Michigan. Ben Sinot, dirente de Kansas State. Brandon Coleman, guard de TCU. Luke McCaffrey, exatamente o irmão do Christian McCaffrey. Wide receiver de Rice na escolha número 100. Depois da escolha de quinta rodada e de sétima rodada, três caras aqui, que é o Jordan McGee, o Dominic Hampton e o Diavão Tejan Batiste. São caras que são mais de fundo de draft, que vão buscar um spot nessa equipe aí. Mas essas escolhas aqui, essas cinco escolhas aqui, Betinho, tem muito valor aqui, hein, Alberto Gazzari? É, muito valor pro Washington Commanders. Eu acho que eles fizeram parecido com o que eles fizeram na pré-temporada no draft, que foi acumular muitos jogadores. A gente sabe que a defesa tá completamente remodulada. Trouxe o Bobby Wagner, grande linebacker. Além dele, trouxe dois grandes jogadores do Panthers, o Frank Louvo e o Jeremy Chin. É um time que tá completamente remodulado. Parece que os únicos dois jogadores que estavam lá no passado na defesa e continuam. São os dois defensive tackles, o Derron Payne e o Jonathan Allen. São ruins, né? Que provavelmente, com a chegada do Jaser Newton, vai ser difícil você continuar pagando dois. É difícil você pagar dois defensive tackles. Então, eu acho que essa escolha do Jaser Newton teve um valor muito, muito bom pro time, que vai conseguir se manter elite nessa posição. O Jaser Newton era cotado pra ser na primeira rodada. Muita gente vê ele até como top 15. Acabou que só o Byron Murphy saiu na primeira rodada na posição. Então, acho que foi bem legal ele adicionar ele aí no time do Commanders. Eu acho que o Luke McCaffrey talvez seja tão uma aposta quanto as outras escolhas. Na minha humilde opinião, ele tá aí pelo sobrenome. Mas é um jogador que pode render na NFL, né? É, inclusive tem o próprio GM do Commanders, o Adam Peters, era braço direito lá em São Francisco, do GM de São Francisco. E ele falou que o Christian McCaffrey mandou uma mensagem pra ele dizendo escolhe meu irmão. Então, assim, existe um pouco disso. Mas, assim, é um cara que produziu uma universidade pequena de Rice. Tem muito a evoluir ainda, mas é uma escolha que pode vir a evoluir num corpo de recebedores que já tem Scary Terry, John Dodson, entre outros. Eu gosto da escolha do Ben Sinot aqui. É uma escolha que poucos falaram, mas é um tie-rend muito bom recebendo passe. É um tie-rend que pode se tornar um bom tie-rend na NFL. E é isso. O Mike Sanstrup também é um cara que pode brigar pra se titular nessa equipe aí. Então, eu gostei bastante também do draft do Washington Commanders que vem se reforçando, vem reformulando pra brigar. Eu acho até uma situação um pouco parecida do New England Patriots, né? Porque é um time que acabou colocando mais peças no seu roster, mas não fez aquele grande investimento. Não fez aquele investimento que pode prejudicar o cap no futuro. Então, você acaba tendo muitas peças super interessantes no seu time com esse draft mais a pré-temporada. E, a partir daí, você vai poder fazer o que eu imagino que o Patriots também vai fazer, né? Que é reforçar os pontos fortes e elevar, claro, também os pontos fracos. Jadon Daniels é, de longe, o quarterback que mais anima o torcedor do Commanders desde RG3. Os dois foram segundas escolhas gerais também. Exatamente. Então, eu acho que o Jadon Daniels... Bem, o RG3 foi calor ofensivo do ano, né? Vamos ver se o Jadon Daniels vai repetir a história. Mas eu acho que o caminho tá sendo traçado. Eu acho que o Commanders tem mais motivos pra ter esperança do que ter desespero, assim. Ainda não é um time que vai brigar, ainda mais nessa divisão. Mas é um time que tá... Mas tá se construindo pra isso. Que tá andando. É isso. Que não tá parado. E falando de Jadon Daniels, eu acho que a principal escolha aqui, vamos dar esse pequeno foco nele. É um cara que é vencedor de Heisman, produziu muito. Junto com o wide receivers do calibre de Malik Neighbors, que foi pro Jadon na escolha 6. Brian Thomas, que foi a escolha top 25 aí pro Jacksonville Jaguars, né? Então, assim, é um cara que produziu, tem talento. Eu acho que falta um pouco pra ele, é um pouco de massa muscular, né? Porque é um cara móvel, então ele tá sempre sujeito a tomar uma pancada ou algo do tipo. Mas, assim, se o Jadon Daniels se desenvolver como o torcedor do Washington Commanders espera, o futuro é brilhante lá na capital americana, Betinho. Sim, e vai ser um cara que vai ser starter de cara. Ele vai começar na semana 1, eu não acredito, assim, que o Commanders vai fazer outra escolha. Tem pouca experiência, vai ser jogado um pouco na fogueira. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Muitos quarterbacks brilham nesse momento, né? O Houston Texans era o saco de pancada no ano passado. O CJ Short foi a segunda escolha geral e conseguiu dar uma cara nova pra franquia. A esperança é que o Jadon Daniels faça o mesmo. É isso aí. Terminamos mais uma divisão aqui, Betinho. Uma divisão histórica, uma divisão com muitas escolhas, muito drafts diferentes. Assim, uns times com muitas escolhas, outros times com menos. Mas eu acho que conseguimos passar bem, falar um pouco sobre cada classe desses times aí, né? Queria agradecer mais uma vez você aqui por estar comigo, Betinho. E mais uma vez a sua companhia. É isso aí, Arthur. Muito obrigado. Agradeço a você também por mais um vídeo. Eu sei que tá até aqui no vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E NFC Leste, né? Só timaço. Sempre muito bom falar. Artuzito, tamo junto. Até a próxima, meu querido. É isso aí, Betinho. Não se esqueça que essa é só uma divisão. Nós já fizemos outras visões. Tá saindo mais aí. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu sempre falo isso porque é verdade. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis. Eu fui.